Eu posso estar levando aquela feirinha com autorização sua e da Milena para a Silmara? Pode ser, inclusive que nós estamos abastecidos, graças a Deus, né? E ela também está precisando, né? É um ajudando o outro, um dando a mão ao outro, né? É isso mesmo. É isso aí, pode levar. Pode, pode levar, eu com um bom coração. Obrigado. Para quem? Para a Silmara, né? Para a Silmara. Show de bola. Olha só quem veio visitar a Silmara hoje. A Milena e o Davidson. As bênçãos têm sido tantas na vida do Davidson e da Milena. O mundo tem abraçado ele e as bênçãos têm transbordado para outras pessoas. Hoje eles vieram aqui visitar a Silmara e trazer algo para ela. Acompanhe o vídeo até o final e veja quão emocionante e gratificante está sendo aqui no Canal Nordeste é Vida. E aí, meu povo, anjos do Canal Nordeste é Vida, né? Olha, gente, você vai ver no vídeo aí, né? A gente pediu aí para o Deixo e a menina Milena fazerem essa doação. E aí aproveitei, gente, fazer o quê? Juntar os personagens, né? Bacana, né? Hoje, graças a Deus, tem sobra. Sobrando lá de comida, não está mesmo? Mas é, graças a Deus. E tem, está de sobra, né? Para o pessoal, né? Que vem sempre ajudando, né? Tem um que leva um negócio, outro leva outro lá para dormir em casa, graças a Deus. E assim vai indo, né? E apesar de já ter umas coisas lá e nós resolvemos trazer essa, né? A cesta básica. Isso. Qual a sensação também de ajudar? Muito boa, né? Porque a gente tem muita. A gente tem que dar para quem precisa também, do mesmo jeito que nós. Como o dia que vocês também, há seis dias, vocês estavam precisando muito, né? Hoje em dia nós estamos ajudando a quem precisa também, né? Porque nós temos muita. Glória, glória a Deus, né? Então, eu queria que você pegasse aí, né? Fizesse a doação para a minha, para a nossa personagem Silmara, né? Onde também precisa, né, gente? E principalmente a Silmara. Olha aqui, gente. Impressionante que o caso... Vai lá, entrega lá. Impressionante que o caso da Silmara é quase semelhante. É quase semelhante. Você que está nos assistindo, gente, vai lá nos vídeos da Silmara. Assista todos os vídeos da Silmara para você ver que é muito semelhante a história da Silmara, né? Hoje a Silmara, hoje ela está sozinha, né, Silmara? Graças a Deus. Mas as dificuldades elas são grandes, né? É. Não, as dificuldades elas são grandes, mas calma, gente. Vamos lá, vamos por partes. Vamos ver, por partes. A dificuldade que você... Hoje uma mãe solo, uma mãe solo, né? Mãe solteira. É, mãe solteira, né? Mas eu queria que você agradeça, Céssia, a menina Milena e o Davidson, né? Obrigada, muito obrigada. Viu que Deus abençoe e que continue multiplicando, né? A vida de vocês, né? E eu torço que vocês também consigam. Aumentar vocês. Como eu consigo e eu estou torcendo por vocês também, viu? Estou aqui na torcida por vocês. E se Deus quiser o teu menino também vai vir como o meu ver, né? É uma luta, na verdade, é uma luta, né? Mas a gente consegue. Mas a gente consegue com fé em Deus. Bota o primeiro Deus na frente que vai dar certo. Viu? Obrigado. Que Deus abençoe também a sua vida, graças a Deus, né? Está abençoando mais ainda, né? Com certeza. E nós só temos que agradecer também o público, o pessoal que vem ajudando, né? Com certeza, eu agradeço. Obrigado por tudo que está acontecendo na nossa vida, né? Que é um trix, né? Para a gente subir na vida sem precisar de muitos desafios, né? É verdade. O desafio vem e a tempestade também mais passa, né? Mais passa. É passageiro, na verdade, né? É uma coisa que é passageiro. A gente está ali num momento difícil, aí num estalar de dedo que Deus dá, tudo muda como a minha vida está mudando, né? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Então, vamos fazer diferente? Chego só um pouquinho mais perto, só um pouquinho. Eu queria que vocês agradecessem ao nosso gigantesco público. Vem aqui, menina Milena também, que eu queria que vocês fizessem aquele agradecimento especial por o público ter abraçado vocês, cara. Que também é um orgulho para o Canal Nordeste é Vida. Está muito feliz o Canal Nordeste é Vida, cara. Por as conquistas. A gente só tem gratidão a Deus, né? Por as conquistas, né? Eu queria que vocês, assim, de cada um de vocês, fizessem aquele agradecimento, primeiramente ao nosso Deus, né? E o segundo aí, ao nosso telespectador que está acompanhando vocês aí de todo o planeta. Eu agradeço, né? Eu agradeço como sempre, todos os dias. Eu agradeço primeiramente a Deus. E agradeço também em orações a todos, a todos que estão me ajudando, a todos, sem exceção. Do menor ao maior, eu estou sempre agradecendo em orações, em vídeo, e se mandar mensagem para mim, por mensagem, da minha forma, do meu jeito, mas eu estou sempre agradecendo. E a minha palavra hoje é só gratidão. Ô, Glória. E a sua, meu amigo? A minha mesma, eu agradeço muito. A sua foi bem relâmpada, viu? Ave Maria, que foi. Foi, foi, foi. Eu só tenho que agradecer mesmo com o pessoal aí, né? Que vamos lá dar uma ajuda também a ela, uma cesta básica, que nem o povo que estão chegando junto, graças a Deus, né? E que Deus abençoe a família de cada um e de todos aí que estejam presentes no dia a dia, né? Obrigado, pessoal. E você, menina e menina? Que sofreu, meu Deus do céu, sem sofrer. Essa fica a risa, vai chamar. É, pessoal, muito obrigada. Que Deus abençoe vocês cada dia mais que passam, né? Obrigado por tudo, por você estar ajudando nós, né? Primeiramente a Deus, né? E segundo a vocês também, né? Que estão dando muita força para a gente subir, né? E muito obrigada. Tá vendo, gente? Ó, mostrar a casa, como é que tá a casa, né? Tá faltando o... Como é que chama isso assim? O Agerol. O Agerol, né? É. Olha só, gente. A casa da Silmara tá aqui, coisa mais linda, né? Uhum. Com certeza. A Maria tá linda demais. Hoje eu passei o dia todinho aqui, tu caiu nos pedreiros. Eu fui em casa bem ligeirinha, aí lavei uma roupa, aí eu voltei pra casa. Só sai daqui quando eles saíram. Gente, a gente... É... Eu acho que assim... É... A gente é simplesmente a ponte. Eu acho que... É... O sucesso não é nosso, o sucesso é deles. Eu fazer como eu faço, como eu fiz com o Davidson. Eu queria que você apresentasse aí o Agerol, bem feitinho, né? E conversasse com o nosso público diretamente, viu? Viu? Vamos lá. Convince o nosso público. Vamos lá, minha gente. Que você merece as portas e o restante aí da sua casa. Você tem isso tudo isso? É, minha gente. Eu como tá, ó. Tá perfeito, minha gente. Tá linda a minha casa. Ah, Maria. Eu tô sem palavras pra agradecer a vocês pelo que vocês estão fazendo por mim, né? E... Eu quero ficar aqui, né, minha gente? Do meu apelo, eu peço a vocês, né? Que me ajudem a comprar as portas da minha casa, né? Que é o que tá... Assim... Pra mim é o que tá faltando agora, no momento, né? Tá faltando. Assim, um pouquinho de cada coisa, né? As portas, tem as portas, tem as janelas, aí tem as encanações, né? Os fios de energia. Mas é como eu falei, eu tava falando pra Dayane, minha Edivan, aqui, que colocou as portas mesmo que não tem energia. Eu vou vir pra cá, minha gente. Porque tá sendo muito difícil pra mim pagar um aluguel de 200 reais. Água, luz, tudo junto, né? Despesa, tá sendo muito difícil pra mim que tô sozinha agora, né? É muito complicado pra mim, é uma coisa assim que... Eu acho que quem é mãe solo, acho que, acredito que sabe como é, né? E ficar aqui, minha gente, o meu apelo, eu peço a vocês, encarecidamente, né? Que Deus venha tocar no coração de vocês, que vocês me ajudem, né? Que me ajudem a terminar o meu lar doce lar, né? E é isso, minha gente, eu peço muito... Eu peço muito a vocês, se for preciso, eu vou pedir todos os dias, todos os dias, porque... Tá doida pra entrar, né? Tô doida pra entrar, e não é feio. Eu pedi, eu sei que não é feio. Não é feio eu estar aqui pedindo a vocês. Eu peço a vocês, pelo amor de Deus, me ajudem a colocar as portas da minha casa. Viu, minha gente? Gente, eu também quero agradecer, né, ao Deisson e à Milena, né, que fez essa... Compartilhou um pouco que eles têm, né, comigo. Eu quero agradecer, eu quero dizer à Milena que... Muito obrigada, viu, Milena? Que Deus abençoe, né? E é isso, minha gente, eu quero agradecer a ele. E agradecer a vocês também por estarem realizando um sonho, né? Eu vou estar aqui, tá pesado. Vou estarem realizando um sonho, que é o sonho da minha casa própria. Eu tô muito feliz e agradecida. E a minha palavra, como eu falei no começo do vídeo, é só gratidão. E muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Através deste canal, que o Senhor nos concedeu, com a ajuda dos inscritos, trabalhamos para a glória de Deus. Obrigado, Senhor. E aí